Olá, meu nome é Sandro Figueiredo, sou professor e tradutor de alemão, e esse é o canal Alemão com Sandro. O vídeo de hoje faz parte de uma série de quatro capítulos sobre as quatro declinações do alemão. Hoje nós vamos ver, então, o acusativo. O vídeo consiste de cinco perguntas, do tipo dúvidas que vocês sempre tiveram em sala de aula, mas tinham medo de perguntar para o professor, e aqui a gente tenta, então, esclarecer essas dúvidas. Então, cinco questões sobre o acusativo no alemão. Vamos lá ao vídeo de hoje. Então, vamos ao conteúdo do vídeo de hoje. O vídeo de hoje é sobre o acusativo, e o título do vídeo é Cinco perguntas sobre o acusativo no alemão. Cinco questões que você pode ter tido aí durante as suas aulas, mas ficou com vergonha de perguntar ao seu professor. Vamos, então, esclarecer essas dúvidas. Esse vídeo faz parte de uma série, então, de quatro capítulos. Nós teremos um sobre o nome nativo, acusativo, genitivo e o nativo. Procure aí no canal que você vai encontrar os outros vídeos. E o vídeo de hoje, então, o tema é acusativo. Vamos à pergunta número um. Pergunta número um é, afinal de contas, o que é acusativo? Às vezes você sabe até usar, mas nunca parou para perguntar o que é, afinal de contas, o acusativo, ou nunca entendeu o que é, de fato, o acusativo. Vamos ver, então, o que é esse caso. A palavra acusativo vem do latim, né? Acusativos, bem parecido com o que a gente fala no português, e significa algo relativo à causa. É o caso gramatical que indica sobre quem ou sobre o que, né? Pode ser uma coisa também, não só uma pessoa. Recai a informação do verbo. Acho que não ficou muito claro por essa definição, né? Mas vamos ver com alguns exemplos e com as próximas perguntas para ver se esclarece melhor. A gente tem um exemplo aqui. Den Hund beißt die Katze. Den Hund beißt die Katze. Esse é o típico exemplo que faz a gente perceber o que é, afinal de contas, o acusativo. Vocês se lembram da definição, né? É aquele caso que indica sobre quem ou sobre o que recai a informação do verbo. Aqui a gente tem o verbo beißen. Beißen significa morder, em alemão. E a gente tem Den Hund, o cachorro, und die Katze, a palavra mais geral para gato no alemão, embora seja feminino. Então a gente tem Die Katze und Den Hund. Quem morde quem? A gente percebe isso por meio do acusativo. Se a gente tem Die Katze, se a gente olhar aqui está no nominativo, e Den Hund, está declinado no acusativo. Então, embora a ordem esteja invertida, e isso é perfeitamente possível no alemão, a gente sabe que o sujeito é o gato, die Katze, ou a gata, se a gente quiser ser muito específico, beißt, morde o cachorro. Então, na verdade, acusativo indica aquele sobre o qual recai a informação do verbo. A informação do verbo morder, então, sobre quem recaiu essa informação, Den Hund. Então, nós temos que, na verdade, é o cachorro que foi mordido pelo gato. O gato morde o cachorro. Vamos para a pergunta número 2. Na pergunta número 2, a gente tem todo verbo alemão pede um acusativo. O que vocês acham? Todo verbo vai pedir um acusativo, ou só alguns verbos pedem um acusativo? Vamos ver. Vamos conferir a resposta. Nein. Então, não. Nem todo verbo alemão pede um acusativo. Isso facilita ou dificulta a nossa vida? Pode ser as duas coisas. Vamos ver, então, a sequência da resposta. Mas a maioria pede. Ufa, né? Felizmente, a maioria dos verbos pede. Então, a gente sabe que praticamente todo verbo, ou a imensa maioria, vai pedir o acusativo. O acusativo é um egensong. Egensong, essa palavra meio estranha, uma palavra meio feia, significa um complemento obrigatório. Então, para a maioria dos verbos, principalmente os verbos transitivos, o acusativo é um complemento obrigatório. Então, na dúvida, a gente sabe que a maioria vai pedir acusativo. Vamos ver. Seguindo em frente. Pergunta número 3. Só os verbos pedem acusativo no alemão? Quem já fez algumas aulas de alemão sabe que... Não, né? Essa resposta negativa. Nein. Algumas preposições também pedem um complemento obrigatório no acusativo. Quais são essas preposições? A gente tem aqui a listinha. Bis, durch, für, gegen, ohne, om e entlang. Então, essas preposições, elas vão pedir sempre um caso acusativo. Vamos ver um exemplo. Ich gehe durch den Park. Ich gehe durch den Park. Então, eu caminho pelo parque, eu passo pelo parque. A gente tem aqui a preposição dois, pedindo o complemento den, park, no acusativo. Park, masculino, o artigo no masculino, fica den, no acusativo. Então, essas preposições que a gente viu da listinha na página anterior, todas elas, então, pedem um complemento no acusativo. Então, não é só o verbo. A preposição também pede um complemento no acusativo. Vamos à próxima pergunta. Só existe acusativo no masculino? Eu dei exemplos com masculino, né? Den Hunt, den Park. Não, né? Não existe só no masculino. Mas por que a gente acaba usando o masculino de exemplo? Nein. Todos os três gêneros declinam no acusativo, mas só os artigos masculinos ficam diferentes em relação ao nominativo. Se você já viu o vídeo do nominativo, você sabe que a gente tem der, das, die, os artigos no nominativo, e a gente tem os artigos no acusativo que ficam. Die, também o feminino, permanece igual. Das, permanece igual. E a gente só vai ter a mudança, então, no masculino, que fica den. Mas, embora não tenha uma mudança, né? Todos eles estão declinados também. Eles estão na função de acusativo, então, embora a forma seja a mesma, né? O significado é diferente. Em um caso, o significado é de sujeito. No outro, um significado, vamos dizer assim, de objeto sobre o qual recai a informação do verbo. A gente tem aqui a tabelinha, então. O feminino, die, eine, neutro, das, ein, masculino, den, einen, então, é o único que vai variar em relação ao nominativo, e o plural, que permanece die, para todo mundo. E lembrando que não existe o plural do artigo indefinido no alemão, né? A gente tem em português uns, umas, não existe o equivalente a isso no alemão. Vamos, então, à pergunta de número 5. Só os artigos são declinados no acusativo? Não, não são só os artigos. Vamos ver a listinha. A gente tem aqui, além dos artigos, os pronomes, os adjetivos e alguns substantivos também são declinados no acusativo. Vamos ver alguns exemplos, então. A gente tem Então, a gente tem Então, esse você, o des, está aparecendo no acusativo. A gente tem a forma do nominativo do acusativo des. Um outro exemplo que a gente tem aqui. É uma pergunta bônus, que sempre fica, todo mundo acaba perguntando, fica com essa dúvida. Acusativo é a mesma coisa que o objeto direto? E aí? Pelo que vocês perceberam na explicação de hoje, acusativo é o mesmo que o objeto direto? Em alguns casos, sim, né? Mas não é a mesma coisa, nem sempre. O objeto direto é um complemento verbal que geralmente não é preposicionado no português. A gente tem o objeto direto indo sem preposição e o objeto indireto quando tem preposição. Mas como a gente viu anteriormente, a gente tem preposições que pedem o acusativo no alemão. Então, não dá para dizer que é a mesma coisa que o objeto direto do português. A gente tem aqui o acusativo. Por sua vez, é frequentemente regido por uma preposição. A gente viu os vários exemplos, aquela listinha de preposições. E vamos ver um último exemplo aqui. Então, eu estou esperando o ônibus. A gente tem a preposição AUF pedindo um complemento no acusativo. Então, essas foram as nossas dicas sobre o acusativo. Se você tiver mais dúvidas, deixe aqui nos comentários o que você gostaria de saber sobre o acusativo, o que você tem medo de perguntar na aula. Pode perguntar aqui, que aqui a sua dúvida é sempre bem-vinda. Aproveita, curta, gostou do vídeo, curta o vídeo, acompanhe nosso canal, se inscreva no canal e acompanhe as novas publicações. Aproveita então e confira também o vídeo sobre os outros casos. Nós temos o vídeo sobre o acusativo, o dativo e o genitivo. Então, nos vemos no próximo vídeo. E bis bald!